A partir de agora, tudo que você já ouviu, esquece, porque as novidades estão aqui, no comando top-tal das músicas. AJ Filipe, sou o Zé. Vamos lá. Vem com o bumbum, vem com o bumbum. Vem com o bumbum. A partir de agora, tudo que você já ouviu, esquece, porque as novidades estão aqui, no comando top-tal das músicas. AJ Filipe, sou o Zé. Vamos lá. Vem com o bumbum, vai mexer o bumbum. Vem com 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 o bumbum. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma